Fala meus criptotraders, vamos dar uma olhada no que está acontecendo com o Bitcoin, como está a nossa posição e coisas que eu vou observar hoje. Tem algumas outras moedas que estão com padrões distintos, ou seja, diferentes do Bitcoin e a gente vai ver essas moedas que podem dar outros tipos de possibilidades. Então, começando com o Bitcoin. No Bitcoin tem um padrão que está muito nítido para mim, que é essa cunha ascendente no tempo gráfico diário. Por que eu começo a observar por uma cunha ascendente no tempo gráfico diário? Bom, está muito nítido aqui, eu cruzando aqui tem vários toques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toques e 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques na base, então tem vários toques na nossa linha de cima e vários toques na nossa linha de baixo, validando totalmente esse padrão. E outra coisa que me chamou a atenção para esse padrão de cunha é que a gente está sempre rompendo o topo e faltando continuidade do topo anterior. Rompendo o topo e faltando continuidade do topo anterior, ou seja, é um padrão nítido de uma cunha ascendente quando você está rompendo os topos e não está conseguindo ter continuidade de alta. Por isso, esse é um padrão que geralmente rompe-se para baixo. Mas o que eu estou observando é o seguinte, continuo na minha posição de swing trade, o meu stop está abaixo dos 20 mil dólares, dando uma pequena margem para esse stop. E conforme a gente criar novas bases de preço, eu vou atualizar o meu stop daqui para a base de preço nova, sempre garantindo posições, garantindo lucro na minha posição de swing trade e tentando surfar o máximo de uma tendência. Então, esse é o padrão gráfico que eu vou ficar observando para os próximos momentos. A gente geralmente diminui a volatilidade até ter um rompimento positivo ou negativo, apesar de ser um padrão que geralmente rompe para baixo. Claro que a gente pode acabar rompendo para cima também. Observando no tempo gráfico semanal e mensal, no semanal a gente teve um pivô de alta. A gente estava falando nos vídeos anteriores que, apesar de ser um pivô de alta, é um pivô de alta, mas é uma fragilidade muito maior. Por quê? Porque essa base de preço aqui no semanal para formar esse pivô foi criada por basicamente uma hora de movimentação de preço. Se eu vier aqui, por exemplo, olha só, a base de preço formada em R$18,200, foi em um dia que a gente teve uma pernadinha para baixo, a gente criou o nosso fundo aqui. Um dia a gente teve essa pernadinha para baixo e já teve movimentação de alta. O que significa isso? Significa que uma pernadinha para baixo de basicamente uma hora é muito frágil. Olha só, aqui eu estou no tempo gráfico de uma hora. Foi basicamente uma hora essa pernada para baixo. É muito frágil para eu classificá-la como uma reversão de tendência sólida. Então ainda não levo tanta ênfase nesse pivô de alta no tempo gráfico semanal e também não levaria tanta ênfase se a gente tivesse um pivô de alta no tempo gráfico mensal a partir daqui. Mas está lá, o pivô tecnicamente está confirmado, mas como análise gráfica é algo que é estudo de probabilidades, você tem que entender a dinâmica que está por trás de cada padrão. Quando eu penso dessa maneira, eu não consigo dar tanta credibilidade a um pivô de alta que foi formado com uma hora de movimentação de preço para você confirmar um pivô de alta no tempo gráfico semanal. Então observando isso, Bitcoin, vou ficar observando pela cunha ascendente em tempo gráfico diário. A gente viu que a Binance vendeu, basicamente, não vendeu ainda, mas está querendo vender basicamente 584 milhões de dólares em FTT. FTT é o token da FTX, que é a corretora concorrente. Eles não gostaram, tiveram alguns atritos lá. E a FTX falou que vai segurar o preço do token a 22 dólares. E a Binance falou que não vai liquidar todas as posições de uma vez para não afundar o preço e detonar um concorrente. Então, pensando nisso, eu consigo ver possibilidades de shorts. Você pode pegar topos descendentes, por exemplo, no 4 horas. Ursos tem uma base nítida para operar, topos descendentes agora, Inside Bars no 4 horas. Se entrar nesse hype de venda, sendo que a Binance vai gerar uma pressão vendedora para os próximos dias, se entrar nesse hype de venda, a gente pode ver mais continuidade de queda. Então, seria algo que eu observaria. Topos descendentes no 4 horas. Temos aqui topo, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente. Conforme a gente for criando topos descendentes no 4 horas, a força vendedora fica totalmente tranquila nessa posição, começando a ter pico de volume de guerra entre força compradora e vendedora. Então, se fosse para operar em FTX, eu operaria shorts em topos descendentes. Pega o 5 minutos em sobrecompra e usa como ponto de operar stop. Olha só, 5 minutos em sobrecompra, 5 minutos em sobrecompra, 5 minutos em sobrecompra, 5 minutos em sobrecompra. Você pode pegar o 5 minutos em sobrecompra. Olha só, vários hypezinhos que a gente teve, várias movimentações de alta, todas levaram a topos descendentes no 4 horas. Então, era isso que eu ficaria observando. Não se esqueça de você esmagar esse like e se inscrever no canal. Se você não for inscrito, clique aqui embaixo para se inscrever. Também tem o meu grupo gratuito do Telegram. Nesse grupo gratuito, você vai receber conteúdos exclusivos. O link do grupo gratuito está aqui. O meu Instagram também está aqui. Então, você tem todas as redes sociais para ir seguindo. Todos os links oficiais estão aqui embaixo. Cola lá quanto mais você seguir, mais conteúdos você vai receber. E também tem o link para você abrir a conta na Bybit e operar junto comigo. A gente estava observando algumas moedas que tinham padrões diferentes do Bitcoin. Litecoin está muito interessante também. Olha só o que está acontecendo com LTCBTC. LTCBTC está tendo picos de compras e inversão de tendência em tempos gráficos maiores. Olha como no semanal a gente formou um pivô de alta. Agora, no mensal, a gente está tentando passar pela média de 12 períodos pela primeira vez em mais de um ano. Isso faz com que Litecoin fique muito mais interessante do que Bitcoin. E se eu fosse montar posições de swing trade, Litecoin com certeza tem uma probabilidade maior de valorizar do que o Bitcoin. Litecoin devido a esse início de reversão de tendência em tempos gráficos maiores de LTCBTC. Eu consigo enxergar nitidamente aqui que LTCBTC gerou uma grande movimentação de alta, abrindo espaço para um fundo ascendente contra o fundo anterior. estancando, a gente pode ver esse movimento aqui como estancando a movimentação mais frágil de Litecoin e podendo deixar ela consideravelmente mais forte. Matic, muito bom. Matic inverteu, formou um pivô de alta no tempo gráfico mensal. Olha só, topo, fundo, topo. A gente formou um pivô de alta no tempo gráfico mensal. Isso é muito interessante, demonstra uma força muito forte de Matic, gerando excelentes oportunidades de compras nos 5 minutos em sobrevenda. Quando você está num pivô de alta, Matic, nesse momento, tem todas as tendências em tendência de alta. Então, mensal, semanal, diário, 4 horas, tudo em tendência de alta. Ou seja, quando você tem todas as tendências em tendência de alta, 5 minutos em sobrevenda vira um prato cheio para a força comprador. Olha só, 5 minutos em sobrevenda numa moeda que tem todas as tendências em tendência de alta, você tem vários repiques para você aproveitar os 5 minutos em sobrevenda. Olha isso, todas as vezes que encostou lá, todas as vezes que encostou lá, gerou o repique. Isso é uma tendência nítida de alta. Isso começa a demonstrar um pouquinho do que vai ser um bull run no Bitcoin, do que vai ser uma movimentação de alta no preço do Bitcoin. Então, moedas que estão com todas as tendências em tendência de alta, você pode, em várias ocasiões, olha, várias ocasiões como essa, essa, essa e essa, você pode usar os 5 minutos em sobrevenda para oportunidade de trade. 5 minutos, depois os 15 minutos também, 15 minutos em sobrevenda, sendo melhor ainda, olha isso, 15 minutos em sobrevenda. Aqui, olha a movimentação de alta que a gente teve do 15 em sobrevenda. 11% de movimentação de alta. Aqui, aqui a gente teve 25% de movimentação de alta, só de encostar no 15 minutos em sobrevenda. Então, você vem aqui em Matic, você clica aqui duas vezes, você bota um alarme aqui para você ser avisado com o RSI abaixo, e isso vai gerar excelentes oportunidades de trade. Moedas que estão em todas as tendências em tendência de alta, assim como o Matic, está muito interessante para operações. É isso, não se esqueça de se inscrever no canal, esmaga esse like aqui, compartilha esse vídeo com a pessoa que você acha que gostaria de assistir esse conteúdo também. Lembrando que temos a área de membros aqui do canal para você receber conteúdos exclusivos. E até a próxima, galera. Tamo junto.